A Centerlopes hoje é a maior loja da região de Osasco. Ela conta com um espaço de 1.500 metros quadrados. Ela existe há mais de 15 anos. É uma empresa de prestação de serviços e vendas de acessórios para todo tipo de veículo. Nós fazemos desde suspensão, freios e acessórios em geral. O diferencial da Centerlopes hoje é tentar agregar todos os serviços automotivos em um só lugar. A Centerlopes sempre foi muito conhecida no mercado de acessórios para caminhonetes. Então nós temos toda a linha de acessórios para caminhonetes. Santo Antônio, para-choques de impulsão, estribos, capotas marítimas, protetores de caçamba, engates, sensores de estacionamento específicos para caminhonetes. A Centerlopes também hoje é voltada bastante a serviços de mecânica e parte de suspensão. Nossa mão de obra é bem qualificada nessa área. Temos pneus com preços bem acessíveis, equipamentos de alinhamento e balanceamento de boa qualidade, de última geração. Procuramos sempre buscar novidades também nessa parte. A nossa ideia é sempre atender bem os clientes. Tem bastante espaço, bastante serviços, nós prestamos bastante serviços, né? Parte de suspensão, freios, acessórios em geral, alarmes, alto-falantes, parte de som, automotivo, insufilme. Aqui a gente procura vender os produtos e já instalar também. Mas também fazemos vendas somente de balcão para pessoas que gostam de levar os produtos para ela mesma instalar em casa. Produtos de embelezamento automotivo, como a linha Dry Wash, também nós vendemos para o cliente levar e fazer a lavagem à seca, que hoje, pela falta d'água, é o boom do momento. A Centerlopes procura manter uma fidelização dos clientes. pelo fato de ter sempre uma garantia de que o serviço vai ser bem feito e que sempre vai ter uma assistência pronta a atender o cliente, um pós-venda de boa qualidade. A Centerlopes procura sempre manter o mesmo quadro de funcionários. Nós temos funcionários hoje que trabalham aqui na Centerlopes desde o começo. Tem funcionários com 14 anos, com 13 anos, com 11 anos. Com os carros que vão lançando no mercado, eles trazem novas tecnologias e nós buscamos custos para oferecer aos nossos funcionários, para eles estarem sempre atualizados. O alarme por biometria, ele é um alarme que o carro não dá a partida sem que o dono do carro e mais, ou as pessoas que ele cadastrem no sistema, coloquem o seu dedo no sistema biométrico. Isso já existe há algum tempo. Nós somos o pioneiro a trazer isso aqui para a cidade de Osasco. O carro-chefe hoje da Centerlopes, ela é bem conhecida na parte de caminhonetes, de acessórios para caminhonetes e principalmente a parte de instufilme, a parte de películas solares. Hoje nós contamos com vários modelos de películas solares, desde as de uso profissional convencional, como películas antitérmicas, as películas térmicas. E agora o grande boom do momento são as películas antivandalistas. Contamos com a visita de vocês para tomar um café com a gente. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.